Queremos louvar o Senhor com mais um hino Mais um hino Que ensinei tu, meu filho pródigo Aleluia O jovem saiu de casa Desprezando o seu lar Aonde tinha de tudo Nada ia lhe importar Recebendo a sua herança Saindo um mundo alagado E com as peregrines Já começou a gastar Depois de longos dias Hoje tudo começou Faz volta de cara velha Seu dinheiro acabou Seus amigos desprezaram Porque não tinham amor E por sentir muito amor Em seu emprego procurou Depois de longa viagem Um homem lhe encontrou Que muito necessitava E um peito Aleluia Levou pra sua faceta O serviço lhe mostrou O jovem necessitava O jovem cessarei Um TV porucher O jovem necessitava Música Música Aleluia! Música